O esporte é o meio que você prefere de doenças e te garante um bem-estar e uma vida saudável. A natação é uma das práticas esportivas essenciais para combater doenças respiratórias. E no Brasil é um esporte onde conquistou várias medalhas olímpicas. A escola Quero Nadar de Divinópolis inovou e nesse ano espera conquistar mais adeptos na área. Eu acho que com esse advento da pós-pandemia, as coisas voltando à normalidade, a lógica que você ainda exige cuidados ainda, nossos, os pais. E a gente tem tido realmente uma procura grande. A natação, além de ser um bem-estar físico e mental, reforça a imunidade, trabalha as capacidades pulmonares, respiratórias, que é importante nesse momento também do ambiente, além da sociabilização. Acho que é um momento que as pessoas têm buscado a efetividade. E com esse tempo ocioso, com essas crianças em casa, sendo submetidas às aulas online, o mais que elas precisam agora é gastar energia. E a natação é um espaço saudável e seguro nesse momento. A procura maior vem sendo das crianças, que além de uma diversão, consegue trazer uma tranquilidade para os pais. Nós temos aqui a proposta do ensino-aprendizagem. Nós somos uma escola de formação de atletas, mas sem perder esse intermeio. A gente leva a proposta do ensino e aprendizagem, através da nossa metodologia, muito a sério. Nós temos a modalidade de natação como uma ferramenta educacional, mas a gente realmente quer prosseguir com isso aí e posicionar aqui como uma escola, realmente, de fazer atletas, de promover e revelar atletas campeões. Hertinho traz seu filho para nadar e conta a alegria dele por natação. A natação ajuda muito a socialização. A volta da natação ajuda a menina a fazer interação, a brincar. E não só isso, mas também o esporte. Então gera para ele, nesse momento de pandemia, que a gente estava sem esporte, volta para ele no esporte, uma coordenação motora, um bem-estar, uma socialização. Natação, para mim, que eu falo assim, os benefícios que ela traz para a escola são esses. Depois de todas essas dificuldades que as escolas passaram, acho que todas estão preparadas para receber os alunos com segurança. Especificamente nós temos a vantagem de ser um espaço aberto, um espaço amplo, onde os pais podem acompanhar seus filhos com segurança. E que as crianças realmente voltem, voltem com segurança, e que a gente possa incentivar aí para aquilo que a gente falou. Saúde mental, saúde física, afetividade, que é o momento que a gente tem que buscar isso com os nossos filhos. Saúde mental, saúde física, afetividade, que é o momento que a gente tem que buscar isso com segurança.